Informações agora do Fluminense, galera, tá? Um time dos Estados Unidos, que é Lucas Calegari. Esse time é o Los Angeles Galaxy, da MLS. O time tá de olho aí no jogador do Fluminense, o Lucas Calegari, que é um destaque aí dos últimas temporadas da equipe do Tricolor Carioca, e está aí, não sei se é à disposição, mas a informação que vem dos Estados Unidos é de um próprio jornalista da MLS, Tom Borghetti, né? Eu acho que deve ser assim que se pronuncia o sobrenome dele. O Calegari, como eu tava falando, é um dos grandes destaques das últimas temporadas do Fluminense. Se destacou muito bem em grandes jogos, mas vale lembrar que o Fluminense já recusou propostas melhores do pro André. Quero ver se o Fluminense também vai recusar essa proposta que vem dos Estados Unidos. Enfim, acho que tudo vai passar pelo querer e as mãos do Fernando Diniz, e vai querer contar com o jogador. Se ele disser que sim, vai contar com o jogador, o Fluminense provavelmente não deve vender.